Que em cada conjuntura se colocam, sem nunca deixar de ter presentes os desafios estruturais, em nome de um país mais justo e mais coeso, que entregue às futuras gerações um país mais sustentável. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Ministro. E vamos então passar às questões por parte do Grupo Aumentado do PSD. Nesta primeira ronda tem a palavra o Sr. Tato Fernando de Grau. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra do Estado e da Presidência, cumprimento. Começo com uma pergunta muito concreta, Sra. Ministra. Tem a ver com o Instituto Nacional de Estatística, que tinha uma empresa americana a assessorá-la para fazer a recolha e tratamento de dados. Entretanto, acontece com a intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados, esta empresa foi afastada. E foi afastada por uma razão. Porque previa, estava previsto, quando foi contratualizada, a transferência de dados dessa empresa para os Estados Unidos da América e países terceiros. Sra. Ministra, eu pergunto se tinha conhecimento disto, se não tinha, porquê que não tinha, e tendo conhecimento disto, porquê que contratualizou esta empresa. E agora, Sra. Ministra, eu pergunto com o Instituto Nacional de Estatística,